Vem, hora do show, show time em Boston Vem, hora do show, show time em Boston Vem, hora do show, show time em Boston Vamos então fazer a introdução aí, o Gordon Hayward do meu lado Cara, eu vim falando aí nos últimos vídeos do canal, né, cara Eu tenho que fazer o Hayward jogar Irving tá jogando bem, Taitum tá jogando bem Hoff accepted em Essen Mas o Hayward ainda não entrou em quadra, cara Então o meu desafio é fazê-lo jogar, né Muita gente tem deixado dicas fazer pick and roll Dar bola na mão dele, deixar ele no isolation e tal Mas vamos ver a melhor maneira de fazer ele jogar Então a bola vai subir pra mais um jogão da NBA Boston Celtics vs Chicago Bulls Então, bora Jogar hoje nessa câmera aqui que fez muito sucesso Já em vídeos antigos do canal Olha, marcação boa, Hoffman Isso, vambora, vambora, vambora Acelera aqui no contra-ataque Calma, calma, bora Tayton, tá em cima da linha? Deixa eu ver É, tava em cima da linha Fui pras dois pontos, então vou jogar nessa câmera aqui Nesse vídeo, beleza? Lavine, oh, não Passou, pega ele, Hoffman Hoffman, pula, Hoffman Sai no chão, velho Vambora Lavine com 17 pontos no último jogo, hein Morrei hoje Cai em Irving Opa, vem comigo Ei, cabeça de garrafão Acreditando no jump Abrindo os trabalhos Lavine Alcançando o Lavine Primeiro um pain titulado Não é o Chris Dunn, né? Para o rebo... Ai, não Ah, não Ai, não, né? Vambora Irving Temos que entrar no jogo Temos que entrar no jogo, velho 6x6 Chico tá pontuando um pouco aqui Vambora Vai, Hoffman Vai, Hoffman Crava, Hoffman Não, crava, velho Marcação Marcação Cameron Payne Marca os smarts Fica nele Não, smarts Ai, marca lá o Mirotic Calma, calma, calma Fica nele Não Fiz falta Fiz falta Não, não acredito nisso Chorou e caiu 2.3 rebote 3 assistências já Nessa câmera Já falei várias vezes Que eu consigo ver melhor Um pouco o jogo, né? Vambora Vem Jalen Brown Para 3 Para 3 Brown Isso, vamos soltar Hein, Morris Fazendo a bola girar aqui Vem do Celtics Fazer a poder pra mim Bate na massa, garoto Vai, olha o passe Do Marcos smart Na bandeja Marcação no Payne Não, não, não Sai, sai, sai Não Rebote Boa Smart, acelera Isso, garoto Vambora, vambora Vambora, vambora Calma, calma, calma Fecharam bem Marcação A bola no buque Vamos voltando então Parece que o Kai Irving Vai falar Kai Irving Kai Irving Vamos ver É isso aí No banco Então no início do segundo quarto Vamos ver Como que vai ficar aí Depois da simulação O time do Bulls Não apresenta tanto Tanta dificuldade Então a gente tem que ganhar Esse jogo, cara Fazer a parede aqui Vem Vem Não, não, não Isso, reiward Vem, garoto Vamos para 3, reiward Para 3 Vem Vem Sai, sai, sai Sai do pick and roll Marco Lopes Fica no Lopes Vamos, buque Vamos, buque Cheguei Vou na cara Meu Deus Não, abro, rebote aí Boa, Tate Vamos embora Acelera Isso Vamos, vamos, vamos Segura, segura Passa aqui, Tate Passa aqui na esquerda Vem Vamos, Hayward Bola sempre nele Tentando fazer ele jogar Bola de vir aqui Oh, já fui Já passei Oh, crava lá em cima Garoto confirmando os trabalhos Olha aqui, cravada maravilhosa Que infiltração Seis pontinhos só Finalzinho aqui do segundo quarto Rebote É meu Vambora Lá longe Com Erwin Caiu confirmando a assistência Não Rebote Boa, garota Acelera Isso Vamos, vamos, vamos Vai, Hayward Vai, Hayward Vai dentro, velho Calma, calma Vem fazer a pera de aqui Vem Protege, protege Não, não Não deu certo Não deu certo Pro outro lado Pro outro lado Já fui Já fui Minha bandeja lá em cima Mais dois pontos pra ele Já no terceiro ou quarto Lavigne Marcação Tá boa Uh Uh Mesmo assim a bola caiu 55 com 55 Jogo bastante equilibrado Rebote já tá com 12 pontos É o líder do time Tô tentando envolvê-lo no ataque Cês tão vendo No giro Uh Calma, calma Segura Step back Cala, James Harden Mais dois pontos São dez Converam Payne Continuando a marcação Continuando a marcação Erwin Caiu o Erwin Dá nele Não, Erwin Não deixa isso não, Erwin Ai, véi Saiu no pick and roll Não, Erwin Dá mole Dez pontinhos Oito assistentes Vamos chamar aqui o Tatum Boa, Tatum Não, não, não Segura Não, não, não Vou perder a bola Vai Irwin Isso, galera Pera de ver Bate na ma... Vai Horford Vai Picado no... Horford Por cima da marcação Lavin Smart, fica nele Cola nele, Smart Horford No Moron Horford Deixa ele girar não, Horford Não deixa ele girar não, velho Dez pontos e oito E rebote já pro Moron Vambora Vamos chamar aqui o Horford Veio a parede Isso, garoto Só vai Vai Passe nele pra cravada, Horford Nunca critiquei Pick and roll funcionando Bate ofensivo Não, isso Smart, porra Só essa bola Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Do outro lado, Horford Já fui Crava lá em cima Mais dois pontos pro Menina K Mais dois pontos pro Menina K Marcação Deixa ele passar não, Smart Deixa comigo aqui Deixa ele lá vindo comigo Doze pontos Double, double já Dez assim Opa, vem comigo Vem Hora do show Showtime Em Boston Que cravada maravilhosa Showtime Ah, eu gosto Vou falar aqui, Morris Oh, no gelo Ah, não Não, não, não Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Peguei Não, não Peguei Desculpa, treinador Desculpa Payne Passou Não Payne Rebaixa aí Acelera, acelera Isso, vem Vem, momes Vai Só brilha Só brilha Eu tô aqui pra fazer vocês brilharem Eu tô aqui pra fazer vocês brilharem, time Doze pontos Onze assistentes Será que eu chego no Tripodoro? Será que eu chego no Tripodoro? Ainda não fiz, né? Vambora De correr lá Isso, Brown Excelente, Brown Vamos pra três Pra três Opa, no giro Já foi Vai, Brown Vamos pra três Ai, não 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 acredito nisso, cara Não acredito nisso Não acredito nisso, Tio Kay Abri, Morris Vem Não, não, não Não, não Emporou Calma Vem, vem, vem Cola aqui comigo Vem Isso Vai, Morris Só vai Da bandeja lá em cima Rebote Boa, Tio Vai embora, garoto Vai embora, garoto Vai embora, garoto Passe no Morris Calma, Morris Abri Isso Calma, calma, calma Vem, 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 Brown Vai dar parede aqui Isso, garoto Já fui dentro Vai, Taiton Vai, Taiton Eu tô aqui pra fazer vocês milharem, garoto Treze assistências, hein E hoje a gente tá de volta Trabalhando a bola Hayward, devolve Ele devolve, tá vendo Vem, Horford Vai dar parede aqui, Horford Porra Passa lá dentro, vai Vai, garoto Só crava Crava, Horford Tá bom, tá bom 14 assistências, hein Tá distribuindo tudo aqui Tá fazendo parecer fácil Irving Kylie Irving Kylie Irving Calma, Irving Não, não, não Não, não, não Não, não É parede A parede Bate na massa Calma, calma Irving, não Irving Mais dois pontos pra ele 8-5 8-4 Último quarto, hein É hora de dar aquela forçadinha Taiton Para de veio Vai, Taiton Taiton Não, não Deixa ficar por essa bola Não Ele fez o mais difícil Sete rebotes Precisa de três Agora de dois Pro triple double Vamos, Hayward Hayward Deixa ele Deixa ele no Zoleste Deixa ele Deixa ele Sai, Hofford Sai daí, Hofford Sai daí, Hofford Sai daí, Hofford Não atrapalha o homem não, fi Não atrapalha o homem Que ele tá chegando Pela temporada Mais dois pontos pra ele Vem Valentine Valentine ou Valentine? Acho que é Valentine, né? Olha, Hofford Opa Pire ele atorrupado Vem comigo Vem, vem, vem Vire Só brilha, garoto Crava lá em cima Meu Deus Do céu 9-5-8-7 Abrimos uma vantagem boa Aqui Se eles conseguirem manter isso aqui A vitória vai vir, né? Hofford, tá dando muito espaço Hofford Mas a marcação tá boa Ó, Hofford Hofford Rola nele Gruda nele, Hofford Gruda nele Hofford Hofford Ah, eu não acredito Errou Boa Rebote Acelerou Excelente Excelente Uh Vamos pra 3 Pra 3 100 a 91, hein? O jogo não tá ganho, não Mas a vantagem é boa Vamos O Arb fica devolvendo, tá vendo? Eu tento sair jogando com ele, mas Ele devolve pra mim Acho que é pedido do Brad Stevens, né? Vai, Irving Vamos pra 3, garoto Pra 3 Ó, tem que parar na marca aqui Tá vendo? A jogada começa comigo Não tem jeito, não Hein, Hofford Bate na massa, garoto Bate na massa Saindo do pick and roll Mais dois pontos pra ele Irving Tá um fire, hein? Tá pegando fogo Ó, Irving Olha o Irving Rebote Ai, não Defesa, defesa, defesa Lavigne Defesa Cheguei 107 a 101 Esse jogo não tá ganho, não, hein? Esse jogo não tá ganho Não, rebote ofensivo Não, meu time Paine Marcação do Tayton Fica nele Paine 109 a 103 Vai ser dramático o final Opa, perulito roubado Vambora, vambora Vai, olha o Hayward Olha o Hayward Olha o Hayward e o Tayton Tá bom Tá bom O plano tá acertou, né, velho? Excelente 111 a 108 Vai ser com emoção, cara Deixar o Irving Vamos deixar o Irving Vai, Irving No Isolation No Isolation No Isolation Pra cima do Payne Comemora o Irving Vai pra mais um arremesso livre Que hora pra cair essa bola Hayward Ação tá boa Tô gostando Olha lá dentro Vai pro... Opa Bloqueado Vamos, vamos, vamos Tayton Olha o Hayward Tayton de novo Rebote Boa, Hayward Rebote ofensivo Mais dois pontos Porra, Tayton Presta atenção, velho 116 a 110 Faltando 48 segundos Bate papo com o Brad Stevens, hein Timeout, enquadra 6 pontos é a vantagem Dois rebotes do Triple Do Mas parece que nesse momento Eu não vou conseguir, né 18 assistências 24 pontos Cara, tô tentando fazer Todo mundo jogar, velho O número de assistências Tá muito alto nessa temporada Justamente porque eu tô tentando Envolver o time aí do Celtics Pra não ficar chato pra vocês, né Tô deixando os caras jogarem, né Vamos ver o que que vai dar Daqui até o final da temporada Vamos ver, vamos ver se eu consigo Manter esse ritmo, né Por enquanto eu tô gostando Tô gostando demais Colar nele Isso, cola nele Rebote é meu aqui Só falta um Só falta um A falta veio A falta veio Só falta um rebote Para o Triple Double Isso aqui pro lance livre Olha o fio de gol, cara Que coisa maravilhosa, velho 9 de 13 2 de 3 Que coisa maravilhosa Esse fio de gol Boa, garota Acertou os dois É, galera O rebote não veio Mas a vitória sim 118 a 110 Em cima do Chicago Bulls Vitória do Boston Celtics 26 pontos 9 rebotes E 18 assistências Além de 3 estilos 3 roubos de bola Jogou muito bem o menino Bela vitória coletiva Aqui do time hoje Dá uma olhada aqui Olha aí 26 pontos 9 rebotes 18 assistências Fiquei também ainda Com 3 estilos 3 roubos de bola E 2 bloques 5 tornovas Porque sim Porque sim Tornova me persegue 9 de 3 no fio de gol 2 de 3 na linha de 3 pontos O Irving terminou com 24 O Hayward com 16 Tá muito bom, né, cara? O Irving com 24 E o Hayward com 16 Eu acho que tem uma meta boa Os 3 acima de 15 Eu acho que é aceitável Bom, galera Eu vou ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like, o seu comentário Se você tiver gostado da série Compartilha Com aquele teu parceiro Que tá aprendendo Tá gostando agora de NBA Ou já gosta, né? Compartilha com ele Ajuda o canal a crescer Que só você tem a ganhar Beleza? Vou ficando por aqui Valeu e fui!